E falando em qualidade, o grau de satisfação do consumidor de energia elétrica vai ser usado para monitorar os serviços prestados pelas concessionárias de energia. A ideia é melhorar a qualidade do sistema e oferecer um serviço de melhor qualidade. O empresário Gastão Jorge, que mora em um condomínio a cerca de 25 quilômetros da região central de Brasília, conta que sofre com a irregularidade no fornecimento de energia. Gastão lembra que a situação fica ainda pior quando chove e que a família já chegou a ficar até 10 dias sem luz. Por isso, velas e luzes de emergência estão sempre à mão. O empresário contabiliza os prejuízos. Vários prejuízos, sobretudo nos equipamentos da residência, televisão, micro-ondas, geladeira e tudo mais. Além do conteúdo dos alimentos que estão na geladeira, etc. E além do fato de muitas vezes eu trabalhar em casa e por falta de energia não ter condições de trabalhar em casa porque não tem internet, não consigo usar, ligar o meu computador e tudo mais. Para que o consumidor brasileiro possa manifestar o seu grau de satisfação com serviços de eletricidade ofertados pelas distribuidoras de energia elétrica do país, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, realiza todo ano pesquisa que apura o índice ANEEL de satisfação do consumidor. Nessa edição da pesquisa, a concessionária vencedora foi a Sul Sergipana de Eletricidade. Desde a sua fundação, em 1950, o ideal das companhias é servir bem aos seus consumidores, fazer bem o seu serviço. E trabalhar com uma equipe competente, uma equipe que ama o que faz, uma equipe que se orgulha de fazer parte da SulGip. Além da pesquisa para medir a qualidade e o grau de satisfação do consumidor com o serviço de energia elétrica, a ANEEL também vai desenvolver um mecanismo de monitoramento desses serviços, inclusive de forma preventiva. O principal benefício dessa pesquisa é a concessionária usar a pesquisa para identificar os pontos que ela precisa melhorar. Ela precisa melhorar não só na questão da qualidade do serviço em si, que é muito importante, mas eu diria principalmente no atendimento. O usuário do serviço precisa ser bem atendido. A avaliação completa sobre a qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica no país está na página da ANEEL.